Fala pessoal ligado no canal Tiago Parigiani estejam todos apostos com seus cintos afivelados porque hoje vem bomba de novo nós vamos reagir a um vídeo que vocês aí do outro lado mandaram aqui pra gente em relação a um crime polêmico um crime um assassinato uma simples morte natural o que que é que aconteceu no dia em que Clodovil Hernandes faleceu depois de ter sido eleito por voto popular e ter integrado ali o congresso nacional por um curto período né no escondo de ninguém votei sim Clodovil era um outsider não era um insider não tava dentro da política e não era nenhum palhaço tinha critérios era um cara politizado era um sujeito crítico né e quando entrou lá continuou sendo combativo e de repente do nada né aura blue Clodovil Clodovil Hernandes passou dessa para uma melhor isso deixou pontas abertas e muito obrigado a você que tá colaborando com o nosso conteúdo trazendo as pautas trazendo os temas nos quais você quer que eu analise que eu avalie que eu dê a minha opinião jornalística sem especular sem fumaça sem tô vendo canais aí usando vozes do além agora eu nunca vi né o espírito de pessoas dando entrevista ao vivo e a pessoa pergunta e vem um chato aí ele legendo assim ele falou isso então isso é loucura calma né vamos centrar as nossas atenções em conteúdos relevantes como esse que eu trago aqui do Brasil Paralelo eles fizeram uma investigação completa em relação a morte do Clodovil recomendo para vocês o trabalho do Brasil Paralelo e vamos reagir ao vídeo que traz todas as informações depoimentos inclusive de quem era o homem que frequentou a casa do Clodovil dias ou horas antes dele vir a óbito que que é que tem por trás disso será mais um crime político a gente trouxe aqui o caso do Ulisses Guimarães estamos aí em cima do caso Adélio Bispo né temos o Teori Zavascki também que foi quem faleceu para a entrada de Alexandre de Moraes Alexander de Moraes no poder e agora a gente traz aí Clodovil Hernandes você vai participando se inscreva no canal deixa aqui o seu comentário né ative aí o sininho das notificações se inscreva aqui porque é muito importante e valide com o seu gostei caso você esteja gostando desse conteúdo que a gente tá trazendo vamos ao vídeo a gente vem reagindo na sequência sendo com amigos e colegas aqui da empresa olha isso presta atenção agora a cozinheira foi uma das últimas pessoas a falar com Clodovil a última conversa que tiveram foi no domingo onde decidiram qual seria o cardápio do jantar que seria realizado na terça para o então presidente da Câmara Michel Temer o prato principal seria Vitelo e a sobremesa Marrom Glacé nunca comi Marrom Glacé que que é Marrom Glacé Vitelo é um ovilho boi jovem assim né mas Marrom Glacé não sei o que é não sabe Boris né é isso aí tem uma goiabada e marmelada Marrom Glacé não sabe qualquer coisa vai comprar acho que as dois são ignorantes mesmo que eu falar eles como ele não sabe na manhã seguinte por volta das sete horas da manhã do dia 17 de março de 2009 olha isso marido da cozinheira que também era funcionário da casa entrou no quarto de Clodovil para levar a cachorrinha castanhola para tomar um remédio quando abriu a porta viu a cena Clodovil estava caído no chão com uma marca na testa vomitado e desacordado para Renata a queda não seria o suficiente para causar a marca na testa e os sangramentos a cama não era alta e o tapete onde o Clodovil caiu era muito espesso tem fotos ali do local mesmo no dia do crime que mostra umas manchas de sangue no chão ali sim aí não sei se foi lá do dia foi outras manchas de sangue mas tinha mancha de sangue de fato ali é porque convenhamos que tu caí da cama mesmo que tu sei lá se vire cai de cabeça no chão mas tem outra coisa que ela falou que também a cama dele era bem baixa eu já vi as fotos do quarto lá câmera bem baixa e o tapete que ele tinha do lado da da cama era dessa grossura assim macio assim botava a mão e fazia afundava assim então é impossível ele ter tido um AVC caído da cama e batido na cabeça é impossível é então nem ele batendo a cama se ela não criado mudo do lado faria tanto porque até dá uma amortecida né porque ele ia girar não caia nem de frente talvez até hoje não acredita que a morte tenha sido causada por BC como consta no atestado de óbito para mim ele foi agredido afirma Renata cara é curioso que essa empregada dele aí e aí vem o segundo problema de você ser uma pessoa solitária sem gente te ame de verdade sem filhos sem marido no caso dele ou sem esposa no seu no caso de quem for for hétero ninguém vai brigar para descobrir ele era um alvo muito vulnerável ele era um alvo muito vulnerável né tinha muito mais inimigos na na mídia do que amigos esse é o ponto a gente não pode ser sozinho na vida se você quer ser combativo eu trouxe até um 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 trecho de uma fala sobre o bambu né se você se sente vulnerável você tem que se cercar de pessoas iguais a você para que você perca essa vulnerabilidade para você ter força né e no caso dele faltou essa estratégia ele foi entrar num no meio muito inóspito né muito nós continuou sendo do jeito que ele era isso foi o mérito e isso foi a dor do clodovil vamos seguir anos sei se não me engano ela conheceu o clodovil em batuba mesmo pedindo autógrafo para ele com ela criança então em 1980 ela e a mãe dela pediram autógrafo para o clodovil aí muitos anos depois em 2004 quando ela tinha aí já mais idade ela viu um anúncio no jornal de ubatuba lá preciso de ajudante na casa e cozinheira e tal uma vaga de trabalho faxineira três vezes por semana sim o salário era de 400 por mês pouco né foi em 2004 é pouco aí cara conversava bastante com um clodovil que acho que nas graças dele lá realmente gostou da mulher bastante e ele ensinou ela a cozinhar por isso que ela se tornou cozinheira depois ela não sabia cozinhar mas ele foi lá e ficava testando receitas juntos e tiveram uma relação bem próxima então acho que o que ela fala assim tem uma verdade mesmo muito grande ela gostava dele havia mais uma pessoa na casa naquela noite a cozinheira afirma ter visto uma pessoa saindo do quarto de clodovil às quatro horas da manhã e que as chances dessa pessoa ter sido a responsável pelos ferimentos do estilista foi o fato de ele ter descoberto que seus assessores estavam desviando as verbas do seu gabinete e que pretendia demitir todos e denunciar o esquema ele falou que ele descobriu do gabinete dele era para ele ia denunciar que deixar dele muito estressado eu vou confessar uma coisa aqui para vocês 2007 era muito jovem o Brasil não era polarizado do jeito que é não tá a gente não tinha tanta psicose que nem hoje o caso da Marielle do Adélio quando aconteceu a morte do clodovil não me lembro de ter tido uma comoção em cima disso não teve nada então é muito mais grave o caso clodovil para se entender na minha visão do que o caso Marielle sem querer desrespeitar aqui não a gente tá falando de morte do mesmo jeito uma foi assassinada no meio da rua ao que tudo indica aqui né jornalisticamente eu tenho que me me blindar para não passar uma ideia errada para vocês mas ao que tudo indica a opinião da pessoa que mora na casa com ele que tinha um carinho por ele traz essa informação de que ele recebe uma visita e no outro dia encontrado morto com um AVC o clodovil já tinha tido outros AVCs mas AVC para quem já teve parente teve AVC não dá hematoma não dá galo não dá galo o AVC é um acidente vascular cerebral rompe uma arteirinha lá dentro morre a pessoa fica intacta isso tá muito mal explicado e aí é o que eu falo o clodovil ele tinha muito mais inimigos do que amigos e se teve uma pessoa que teve a pachorra de entrar na casa dele e ter cometido o assassinato você imagina a pachorra que não teriam para impedir que a investigação fosse feita o assessor decidiu se ia fazer os exames nele ou não não é o que eu tô falando não tinha um filho não tinha uma esposa não tinha um marido no caso dele para falar não eu quero saber a verdade não teve essa esse clamor essa revolta essa sede de saber o que aconteceu ali e olha vou te falar uma coisa se tem uma coisa que eu não desacredito é da palavra das pessoas humildes que nos cercam e essa mulher não tá mentindo você vendo o semblante dela quem conhece um pouquinho de programação neurolinguística tá vendo muita verdade verdade no que ela fala ali para apresentador geral do Luiz essa mulher não está mentindo essa mulher conhecia a casa é a pessoa que entrou ali talvez teve até um um confronto corporal antes por isso as coisas fora do lugar talvez uma tentativa de envenenamento porque vômito ou às vezes com a dor da pancada a gente sabe quando a dor é extrema pessoa vomita talvez deram uma bela de uma cacetada na cabeça e como eles falaram a câmera baixa para cair meter a cabeça no chão e a pessoa sem reflexo poderia meter a cabeça direto no chão mas ao ponto de se ensanguentar e morrer e a própria médica falar que não teria sido um AVC sim um traumatismo crâniano tem coisa aí tem coisa aí e tal isso pode ter causado AVC mas também como pode ter sido motivo para os funcionários quererem a morte do Codovil sim pode ter sido talvez talvez quem sabe só que cara tem mais uma pessoa uma celebridade que denunciou que o Codovil ele poderia na verdade ter sido morto e não sofrido um AVC que foi ninguém nada menos que um amigo pessoal inimigo Codovil chamado Ronaldo Esper Outra pessoa próxima de Codovil que afirma que ele foi assassinado foi o também estilista Ronaldo Esper você deu uma notícia César que você não percebeu a redução do número de componentes do congresso você sabe de quem era esse projeto não do Codovil e você sabe por que o Codovil foi assassinado por causa desse projeto ele foi assassinado aí fica provado que nós costureiros não somos apenas futilidade agora vão levar o louro da vitória depois que mataram o homem com essa história aí com a redução esse projeto de o projeto era do Clodovil e por esse negócio ele foi sacrificado olha e por falar em Clodovil eu tenho certeza que ele adoraria ter feito esse vestido que a gente vai mostrar agora da Beyoncé você vê após a polêmica jornalistas entraram em contato com estilista isso é muito emblemático cara você vê né o que que era o temor da televisão vendida no passado o governo no poder nessa ocasião era o governo esquerdo que sustentava os veículos de comunicação então quando vai o Ronaldo Esper ali que era também um cara bem desbocado como o Clodovil no sentido de desbocado de falar o que pensa mesmo é vamos falar aqui do vestido e tararitarará sabe mudando de assunto cara ele fez uma denúncia em rede nacional a TV aberta o Cesar Filho faz aquela cara de tipo nossa que papo de louco foi isso que aconteceu com o Clodovil por isso que não investigaram a morte do homem por isso que não investigaram muito mais do que qualquer acidente de avião isso aqui tá descaradamente muito mais suspeito que explicou o que disse ao vivo no programa Esper afirmou que Clodovil era muito inteligente e que os outros deputados não estavam aceitando uma bicha inteligente e que seu projeto para redução do número de congressistas estava incomodando muita gente e por isso resolveram assassinar Clodovil e enterrar o projeto Esper afirmou que um derrame cerebral sai sangue mas não afunda o crânio a cena do crime foi toda modificada a empregada sabe todo mundo sabe cadê o dinheiro do Clodovil a empregada do Clodovil é testemunha que o corpo foi removido e trazido de volta que o boletim de ocorrência tinha sumido ainda no final da conversa concluiu que há várias versões para a morte do Clodovil eu aceito a versão de um garoto de programa que foi usado por um político para matarem eu acho que muita gente que me encontra na rua falou Ronaldo eu nunca pensei depois que você falou eu comecei a pensar eu nunca pensei você nunca pensou nunca pensei porque ele vivia com problema de pressão alta AVC era uma possibilidade mesmo né ter um AVC caí da cama bater a cabeça eu perdi minha sogra dessa maneira mas a sua sogra estava numa cama de 40 cm com um carpete de 20 cm de altura não o carpete de 20 cm não tinha com certeza tudo macio como o Clodovil gostava 40 cm não dá o que? e afundamento crâniano dá o que Ronaldo isso aqui é a altura desse sofá mais ou menos? 40 cm acho que é isso mas fora o tapete fora o tapete tem mais uma coisa e afundamento crâniano? isso consta no atestado é isso? é o que consta não parece né agora com afundamento crâniano em outra oportunidade o estilista afirma ter recebido uma ligação que o fez temer por sua vida Ronaldo Esper já havia anunciado em seu canal no YouTube que faria uma participação especial em um filme sobre a morte de Clodovil mas em uma live no dia 22 de maio revelou que recebeu um telefonema que o fez desistir do projeto recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso não vou não aí tem máfia a máfia é do mal numa dessas ele só ficou com medo de processo e meteu esse... esse louco aí digamos que o Ronaldo Esper digamos que o Ronaldo Esper é um cara que busca alofatos é, exatamente mas ele trouxe uma informação aqui que eu não sei se a gente tem aí se é verdade ou não de que de fato um AVC pode sair sangue mas não afunda o crânio exato e ele cair um tombo da cama eu acho que também não afundaria a morte do Clodovil ela é mal explicada mesmo porque a gente não tem autópsia eu não conheço autópsia pelo menos existe esse afundamento no crânio aí que foi relatado pela empregada e pelo marido dela lá que assistiram, pegaram ele né sim na manhã aquela e realmente não se justifica cara um hematoma na testa eu acho bem pouco provável ela disse que tem macros no braço também dele assim como se alguém estivesse segurando ele e tal é, questão ali ele até trouxe a questão do garoto de programa e tal sim é talvez o garoto de programa tenha batido na cabeça dele ah, o garoto de programa tava envolvido em alguma coisa foi contratado não, tá aí tudo bem mas tipo realmente um tombo da cama não difícil complicado né não aí cara, tem dois vídeos aqui que eu um dos biógrafos do Clodovil que ele fala dessas ameaças que ele tava sofrendo que ele realmente tava sofrendo ameaças que tinha pessoas que estavam mexendo nos remédios dele pra mudar fazer ele dormir durante o dia e ficar acordado de noite então tem o biógrafo ele não descarta o assassinato sim mas não descarta o AVC também sim então tem podem ter tentado matar o Clodovil e essas tentativas podem ter causado AVC é isso que ele fala sim que coisa hein gente em 17 de março de 2009 morria Clodovil Hernandes não teve filhos e não nomeou herdeiros para sua herança em seu testamento o estilista apresentador e deputado federal propôs a criação da fundação Isabel Hernandes em homenagem a sua mãe que teria como sede a mansão de Clodovil em Ubatuba dentro da casa haveria um orfanato que abrigaria apenas meninas onde elas receberiam comida abrigo e seriam capacitadas para o mercado de trabalho mas por dificuldades financeiras e judiciais o sonho de Clodovil não foi realizado o processo de inventário continua em andamento devido a alegação de um dos funcionários da casa que afirma que tinha uma união estável com Clodovil construído em um local privilegiado em cima de um morro o imóvel de quase 5 mil metros quadrados era exótico como seu dono doze banheiros piscina hidromassagem sauna lago capela além de um vaso sanitário ao ar livre com vista para o mar e passagens secretas palco de festas requintadas doze anos depois da morte de Clodovil a mansão se encontra abandonada e tomada pelo matagal Clodovil chegou a viver no local com seis empregados um mordomo uma arrumadeira dois jardineiros um segurança e uma pessoa que cuidava dos catorze cachorros da raça Pug catorze catorze Pug uma falda não Pug? não uma falda é um mordogio francês e eu já não aguento imagina catorze após a morte de Clodovil a mansão nunca mais foi habitada as deteriorações e infiltrações afastaram possíveis interessados estimado em 1,5 milhão de reais o imóvel já desvalorizou mais de 40% não houve compradores nos dois primeiros leilões e em 2019 a casa foi arrematada por 750 mil reais mas o comprador desistiu e pediu na justiça o dinheiro de volta a advogada de Clodovil Maria Hebe Queiroz comentou sobre o seu testamento e sua intenção de criar a casa Clô em entrevista a advogada disse que Clodovil não deixou nenhum bem e passava por dificuldades financeiras seu salário era reduzido pela metade em função de pagamentos de empréstimo consignado em folha e que após feitos os cálculos ele havia deixado mais dívidas do que bens ele não tinha nada o Clodovil gastava muito ele dizia que não tinha juízo ele sempre foi descontrolado se ele não tivesse ficado doente talvez já tivesse criado a instituição disse Maria Hebe a advogada afirmou que conhecia Clodovil desde 2004 e que ele não tinha contato com nenhum parente em 27 de março de 2009 dez dias depois da sua morte três de seus projetos foram aprovados na comissão de constituição e justiça em sua homenagem a obrigatoriedade das escolas divulgarem a lista de material escolar 45 dias antes da data final para a matrícula a criação do dia da mãe adotiva uma homenagem a sua mãe adotiva Isabel Hernandes e a obrigatoriedade da menção dos nomes dos dubladores nos créditos das obras audiovisuais dos quais eles tenham participado pegaram os projetos sem nada como isso de outra época o saquinho dele aprovaram para de casa humildemente com uma família muito pobre a obedecer a família e saber a importância que a família tem na casa evidente que se eu quisesse ter constituído uma família eu teria constituído mas eu nunca enganaria uma mulher porque depois eu me dei conta de que eu ganhei o mundo e enfrentar a mulher essa é a minha missão e foi por isso que eu me tornei vitorioso porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus do mundo porque ela simboliza a beleza não há como comprar a gente não é apenas porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe então eu não sei porque esta luta é pra provar o que se nós somos filhos de heterossexuais eu não pedi pra ser nada eu não permito esse assunto comigo porque esse assunto nenhum ser humano não tem o direito de falar comigo e se puser o dedo no meu nariz é o pôr do dedo todo mundo já sabe disso porque esse assunto eu estou guardando pra Deus porque ele me explicará com certeza agora como explicou pra Leonardo David pra Garcia Lói pra Goli Vido pra Santos Dumont pra toda essa gente que embora com uma preferência sexual foram gêmeos no mundo mas que não sabiam que isso acontecia agora nós temos uma pretensa liberdade que isso permite falar diante de todo mundo mas isso não é liberdade está se transformando em libertinagem essa parada gay por exemplo eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou outra não é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay eu tenho orgulho de ser quem eu sou eu aprendi a ser assim eu tenho orgulho de ser o nosso igual bom tá aí então o caso do Clodovil Hernandes duas teorias ou ele sofreu um AVC devido pelas perseguições que ele havia sofrido da descoberta que eles estavam roubando ele e o gabinete dele desviando dinheiro ele já tinha problemas de saúde já tinha sofrido um AVC anteriormente então tudo isso pode ter ajudado a ter mais um AVC que dessa vez foi fatal pode ou ou segundo o biógrafo dele e a própria cozinheira que trabalhava com ele ele pode ter sido assassinado por uma pessoa que estava se relacionando com ele na noite anterior que saiu da casa às quatro da manhã quando ela chegou lá ela viu uma marca um hematoma na cabeça sangramento coisa que não é comum um AVC sangrar pra fora na cabeça assim hematoma então tem essa situação da possível assassinato Ronaldo Esper também falou Ronaldo Esper não deu nenhuma evidência sobre nada ele só falou que pela lei aquela de reduzir os deputados que obviamente ia incomodar muita gente porque né sabe como funciona a política brasileira mas cara bem interessante essa história do Clodovil eu nem sonhava que existia a possibilidade de ser tipo um assassinato sim tem alguns pontos estranhos aí né de fato o fato dele ter caído da cama e aí vamos dizer assim isso ter causado o AVC caiu da cama e morreu mas tipo aí como é que justifica toda a quantidade de sangue o afundamento do crânio convenhamos se tu cair da cama pode ser a cama talvez um beliche acho que não dá esse problema todo era um tapete fofo embaixo sabe então fica estranho tinha uma pessoa de fato antes com ele na noite minimamente esquisito e foi só pelo que eu entendi que foi só dois anos depois dele ter ganhado a eleição sim ele foi eleito em 2006 e morreu em 2009 é 2006 começou em 2007 no mandato no final do ano 2007 ele começou e morreu em 2009 dá pra dizer que ele tava incomodando muita gente com as posições políticas dele ele foi ser uma pessoa homossexual e ser contra todas as pautas e inclusive ter posições reacionárias e conservadoras em certo ponto assim né bom qualquer uma das duas possibilidades são bem possíveis mas há pontos a ser questionados aí né tipo pra mim essa questão da quantidade de sangue o crânio ter sido afundado ele ter marcas no corpo fica meio assim vai as marcas do corpo vamos lá vamos tentar aqui trazer uma explicação ele tava com um cara lá um garoto de programa o cara deixou marca nele mas tá tudo bem e aí caiu da cama bateu a cabeça ao ponto de afundar o crânio não né suspeito suspeito minimamente suspeito deixa o público então decidir o que vocês acharam se a teoria primeira ou segunda é mais provável deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso e também deixem sugestões de casos pra gente investigar menos a facada do Bolsonaro morte da Marielle eu já entendi que vocês querem esse caso a gente vai fazer um dia mas morte da Marielle também morte da Marielle também óbvio então esse não precisa pedir mais tá anotado não precisa mais pedir esses dois a gente sabe então pessoal na próxima semana um novo caso e um novo mistério até a próxima muito bom muito bom a gente deixa eles falarem né mesmo que a gente tá aqui repercutindo então respeitando o conteúdo que a gente tá reagindo agora uma coisa não foi dita quem era o homem e esse cara tem que ser interrogado e o que ele disse no interrogatório se teve a gente vai atrás dessa verdade eu quero saber quem é o homem frequentou a casa que a empregada viu por mais de oito vezes lá ok um garoto de programa ok vamos falar o que que aconteceu você saiu ele já tinha caído você saiu do quarto porque ele caiu ou você saiu antes dele cair o cara tem um hematoma na cabeça tem 15 anos que aconteceu isso tá em tempo de exumar né dá pra exumar o crânio não cicatriza se tem um hematoma no crânio isso vai confirmar a BC nenhum explode de dentro pra fora tá fácil hein só querer né o que que você acha deixa aí pra mim no seu comentário deixa sua indicação também faça como eles pediram aí indique os casos menos a facada menos a Marielle que a gente já tá por dentro dos dois a Marielle praticamente resolvida a questão do Rony Lessa e o caso do Bolsonaro a gente vai tá sempre em cima tá bom faça como os nossos governantes pense apenas em você se estamos aqui por você esteja aí por nós e aí e aí